Desde a chegada ao Vasco, Ramon Dias tem se mostrado ser um técnico com uma proposta inédita para muitos jogadores do grupo. É o caso de Gabriel Peck, que já foi comandado por diversos treinadores no Cruz Maltino. Antes de ver a real que o Peck falou sobre o técnico, curta o vídeo e se inscreva no canal. Um treinador diferente. Está implementando as ideias dele, que são muito legais e boas. Já estamos demonstrando em alguns jogos. É continuar trabalhando firme e forte, confiando no trabalho. O grupo fechado vai sair dessa, afirmou Peck. E completou. Só a gente sabe o que a gente passa aqui no dia a dia. Trabalhamos firme todos os dias. O professor Ramon implementou o trabalho dele e ainda está implementando. Estamos absorvendo bem e pudemos mostrar em campo contra o Grêmio. Fui feliz em ser decisivo mais uma vez com o grupo dando mais uma assistência, vibrou o atacante. Logo logo trarei mais notícias do Vasco para vocês. Para continuar recebendo, se inscreva no canal agora.